Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando aqui no WordCamp Porto Alegre. Obrigado por terem ficado até o final. Eu sei que, na verdade, vocês querem o sorteio de brindes. Não é pela minha palestra, mas beleza. Bom, me apresentando, a gente vai falar nessa palestra sobre plugin territory, como o Donine introduziu. A gente vai discutir quais são as responsabilidades que um plugin tem e o que o tema tem de responsabilidade em um projeto WordPress. Me apresentando um pouco, meu nome é Alisson Souza. Eu sou formado, na verdade, em programação de jogos digitais, mas sempre atuei com o desenvolvimento web, atuando com o WordPress desde 2013. Eu sou sócio da Anissa, no Estúdio AST. Sou da organização do WordCamp São Paulo. Galera de São Paulo, cadê o grito? Aê! E organizo, ajudo a organizar os meetups e os eventos de WordPress, sempre tentando colaborar com o fórum, grupo do Facebook e tudo mais. E sou o criador do Oi Chavim. Mas, para me redimir, não é meu único plugin. Eu e Anissa, a gente tem um plugin para o e-commerce, bem legal também, para quem vende inscrições em cursos e eventos. Chama-se Registrations for WooCommerce, totalmente open source. Então, podem dar uma olhada lá no repositório oficial. Então, para introduzir um pouco a ideia de plugin Territory, vou falar um pouco da arquitetura do WordPress. Como que o WordPress... Como que é a separação do WordPress, suas partes. O WordPress, então, a gente sabe que ele tem o core, que é o núcleo do WordPress, concentrado ali na pasta WPAdmin, quando você instala o WordPress, que cria o painel, cria usuários, cria os posts, páginas, possibilita a estrutura inicial ali do WordPress. E, além disso, você pode instalar temas, que modificam a cara do seu site, e plugins. Aqui, só detalhando um pouco, temas são conjuntos de templates, responsáveis pela exibição do site. Plugins são softwares adicionais que modificam ou adicionam novas funcionalidades ao WordPress. Então, o tema vai cuidar como aquele conteúdo que você adiciona no painel será exibido, e os plugins vão poder modificar o que o core do WordPress já apresenta para você. E como que você modifica essas coisas? Através de hooks. Quem aqui sabe o que são hooks? Já trabalhou com hooks? Todo mundo já mexeu em alguma coisa, né? Se você quer mexer em alguma coisa de tema, você tem que trabalhar com hooks, né? Plugins, então, nem se fala. Tem dois tipos de hooks, né? Os hooks são... Eles podem ser actions, então são eventos que você dispara, você determina uma função, ali primeiro você tem, como você adiciona uma action, você usa a função addAction do WordPress, especifica em que momento ela será executada, então o WordPress tem uma sequência de execução, você escolhe em que momento do WordPress, e o segundo parâmetro é a função. Mas eu não vou entrar muito nos detalhes dos hooks, mas esse é o modelo pelo qual você modifica o core do WordPress no tema e nos plugins. e nos plugins. E tem os filtros, né? Que seriam para filtrar a saída de conteúdo, coisas que o WordPress exibe. Então, essa é a estrutura base do WordPress. E aí a gente entra no functions.php, que é o arquivo dentro do tema pelo qual a gente insere os nossos hooks. e que eu coloquei essa questão, né? Functions.php, ele é o herói ou o vilão? Porque ele é o arquivo em que você vai poder fazer várias coisas dentro do seu tema. Mas será que isso é tão bom assim? Functions.php, ele é o arquivo do tema que atua como se fosse um plugin. Um plugin exclusivo para aquele tema. Então, dentro do functions, você vai poder colocar os hooks, você vai poder declarar funções personalizadas no seu tema que você mesmo criou, e fazer chamada às funções do WordPress, que o core do WordPress já disponibiliza. Então, aqui mais ou menos um exemplo de... Não sei se dá para visualizar muito bem. Um exemplo de functions.php do 2017. Porque você tem o setup, você define o... Carrega o texto de domain, adiciona o suporte a title tag, post thumbnails e tudo mais. Então, ali, adicionando na action a after setup team. Então, os functions vão permitir tudo isso. É um plugin dentro do seu tema. E aí, para que deve ser usado o functions? Então, para definição de características relativas ao tema, exclusivamente. Que seriam... Definir tamanhos de imagens. Você pode definir tamanhos de imagens que o seu tema vai utilizar personalizadamente ou modificar os tamanhos de imagem que o WordPress oferece. Pelo painel, quando você vai lá nas configurações, você pode ter as opções dos tamanhos thumbnail, medium e large. Você pode configurar isso através do functions também. e adicionar novos tamanhos. Registrar sidebars, as widget áreas, áreas que você vai poder colocar widgets no seu tema. Então, dentro do functions que você vai definir esse tipo de coisa. Carregar scripts e estilos. Pelo WordPress, você não vai carregar o seu estilo CSS colocando ele ali no header.php. você vai usar as funções do WordPress, wp-inqueer style, wp-inqueer scripts. Tudo isso você faz através do functions.php. E coisas como criação de opções no customizer, opções de personalização do seu tema, você pode criar dentro do functions, dentro do seu tema. Então, é para isso que o function serve. E aí, a gente vai discutir um pouco o que eu devo incluir no plugin, o que eu não devo incluir no functions. Porque qual que é a ideia? O functions, ele é um plugin dentro do tema. Então, basicamente, se você... Tudo que você faz dentro do functions, você pode fazer em um plugin. E vice-versa. Então, por isso que as coisas são muito fáceis de se misturar e por isso que o functions.php pode ser um vilão. Você incluir coisas que são mais relacionadas a plugin dentro do seu tema e as coisas começarem a ficarem bagunçadas. Primeiro, shortcodes. Todo mundo aqui conhece shortcodes? Quem conhece shortcodes? Quem já criou um shortcode? Bastante gente. O pessoal já criou um shortcode. Vocês criaram um shortcode. Quem criou um shortcode no tema? Bastante gente. Quem criou no plugin em plugins? Está médio. Os shortcodes são aqueles pequenas porções de códigos entre colchetes para quem não conhece que podem ser inseridas no conteúdo de uma publicação. E eles vão dar uma saída diferente ao que foi incluído. Então, aqui no caso é o shortcode de galerias. Shortcode gallery. Você define os IDs das imagens que você quer exibir e ele vai exibir a galeria. O shortcode vai ser processado para exibir uma galeria. Um HTML personalizado. E por que não definir isso no tema? Se você cria um shortcode novo no tema, quando você trocar de tema, aquele shortcode se foi. Mas você tem 200 posts que você utilizou aquele shortcode. O que você vai fazer? É só recriar no tema novo, o mesmo shortcode. Não vai dar trabalho nenhum. Ah, mas, ok. Vai dar algum trabalho já. Um shortcode. E se você criou 10 shortcodes no seu projeto? Espalhado em 500, mil posts. Você vai ter que recriar tudo isso em um tema novo. Então, por isso que não é recomendado criar shortcodes em temas. Porque se você troca o tema, eles se vão. E aí, o que o seu usuário vai ver? Ele vai ver cochete, gallery, IDs. ele vai ver isso no meio do conteúdo ali. Vai estragar a visualização do seu site. Então, shortcodes ganham o selinho plugin. Tente sempre priorizar os shortcodes a serem definidos em plugins. Outro tópico, formulários de contato. Quem já criou formulário de contato em tema? Eu já criei. Formulário de contato é a mesma coisa. O que é? definição de formulário de contato. Por que não definir no tema? Seus formulários da mesma forma, ficariam presos ao tema. Todo mundo pensa que não vai precisar trocar de tema. Eu defini esse tema e vou usar por muito tempo. Mas, na verdade, você não sabe se aquele tema vai te atender por quanto tempo e se você pode fazer as coisas de forma modularizada sem se prender. É sempre bom priorizar isso. Então, se você trocar de tema, seu formulário se foi. E aí, outro retrabalho que você tem que fazer. Então, se você usa plugins como o Contact Form 7, ok, ele te dá o shortcode, ele cria o shortcode, você só precisa reen... Não vai parar de funcionar se você trocar de tema. Se o shortcode está inserido no conteúdo da página, por exemplo, e você só precisa... Você pode trocar de tema que ele vai continuar funcionando. Então, formulários também são coisas que entram no território de plugins. Outra coisa, opções de SEO e Analytics. Então, se você tem campos de opções para configurações do SEO do seu site, se tem campo para definir o A-code do Analytics e tudo mais, faça isso no plugin. Ou utilizando um plugin ou no seu plugin próprio. Por quê? Imagina, você trocar de tema e você tem que se preocupar porque o seu site não está mais com o código do Analytics. Aí, se você esquecer disso, aí você perdeu dois dias até você entrar no seu Analytics e lembrar que você tinha colocado o código dentro do tema. Quem já colocou o código do Analytics dentro do tema? Eu já fiz isso também. sempre evitem isso. Coloquem em plugins. Metabox. Quem já criou o Metabox? Criou no tema? Já criei muita Metabox no tema. Até quem já utilizou o Odin Framework, ele vinha com classes de Metabox. Não, ainda vem. Ainda não saiu a versão 3. Então, ele vinha com classes de Metabox, então ele te estimula a criar coisas no território de plugins, que é uma coisa que está sendo resolvida para a versão 3.0. Então, as Metabox são os campos adicionais para inserção de conteúdo, definição de metadados relacionados à sua publicação. E por que não definir no tema? Aqui, nas Metabox, a gente tem um porém. Se as suas Metabox forem para inserção de conteúdo, é bom que você define ela em plugin, porque conteúdo você não quer perder ao trocar de tema. Porém, se você tem uma Metabox que é relativa à visual, por exemplo, eu vou criar uma Metabox dentro do meu post para definir se eu quero um cabeçalho com a imagem em fluidity ou com margens. Isso você pode definir no tema. Isso é uma Metabox válida de se definir no tema. Então, Metabox ganha o selo de talvez. Talvez plugins ou talvez temas. Vai do seu discernimento de saber qual o propósito daquela Metabox. E custom post types. Quem já criou custom post types? Quem já criou custom post types no tema? Muita gente. Eu, inclusive. Os custom post types é o exemplo mais básico. É o que eu estou falando desde o início. Da grande divisão. sobre o que entra no território de plugins e do que entra no território de temas. Como o próprio nome diz, custom post types são tipos personalizados de publicação de conteúdo. Já matamos a charada. Não tem o que discutir. Isso não é relativo a temas. Se você coloca um custom post type no seu tema, por exemplo, para submeter para o repositório oficial, tudo isso que eu estou falando não é aceito. Se você quer submeter um tema para o repositório oficial do WordPress, ele não pode adentrar o território de plugins. E aqui tem um motivo. Se você trocar de tema, imagina, você faz um site de notícias, igual a gente já fez, cria o post type receitas para a sessão de receitas, o jornal decide que passou quatro anos, cinco anos, o jornal quer trocar o layout. Desenvolve um novo tema, é a surpresa, trocou o tema, cadê as receitas? Sumiu todas as receitas do site, o custom post type não está mais definido. Lógico, está no banco de dados, mas você, para o usuário, a sensação é de que ele perdeu aquele conteúdo. Se ele trocar de tema, o custom post type sumir. É uma experiência muito ruim. E apesar de ser necessário para o repositório oficial, quando você compra um tema nos marketplaces, isso não é realidade. Tem muito tema que ainda cria custom post type, adentra totalmente o território de plugins. A gente vai falar um pouco mais para frente. Então, custom post types não tem nem o que discutir. É do território de plugins. E aí, da mesma forma que o custom post types, as custom taxonomies. Acho que eu já criei custom taxonomy no tema, quem já criou também. Se você criou custom post type no tema, é lógico que você tenha criado também a custom taxonomy no tema. Para quem não sabe, eu deixei mais para registro esses detalhamentos, porque o pessoal vê depois a palestra e aí tem todo o detalhe. São os tipos personalizados de taxonomia, como categorias e tags que você pode criar novas, novas categorizações. Como nesse exemplo que eu dei de receita, você pode criar taxonomia de, sei lá, de... sobremesa seria categorias, receio, não, ingredientes, você pode criar como se fosse tags, ingredientes, que ingredientes vão na receita. Você cria um novo tipo de organização da receita. E é o mesmo motivo, você trocou o tema, perdeu todo o conteúdo, selinho, plugin. E aí widgets? Quem já criou um widget próprio? Quem criou em tema? Quem criou em plugin? O widget está dividido. Então, os widgets são aqueles módulos que você pode associar, uma sidebar, você pode criar os seus próprios. E o widget, ele também ganha o selinho depende. Por exemplo, quem já instalou um plugin de calendário de eventos, você... eles geralmente dão um módulo de calendário para você colocar na sua sidebar que ele vai exibir os eventos que vão acontecer. Não faz muito sentido, esse widget só tem que existir junto com o plugin, não tem como. Você vai definir no tema o widget e aí o widget só vai aparecer se o plugin estiver ativo, enfim, não faz muito sentido. Então, os widgets dependem. Você pode criar widgets no tema, é válido para o repositório oficial também, mas o seu widget ele não pode depender de um conteúdo adicional. Então, se você faz um widget que vai exibir um custom post type, uma custom taxonomy, isso já não é válido porque você precisa de coisas do território de plugins. Mas se o widget se relaciona bem só com a base do WordPress, sem problemas pode definir no tema. E aqui eu fiz um pequeno gráfico para diagrama de Venn para mostrar a intersecção de território de temas e território de plugins para ficar bem claro. Então, o tema são os templates, definição de características do tema, tudo isso. Então, você vai colocar tamanhos de imagens, se o seu tema suporta thumbnails. Na verdade, eu nunca vi um tema que não suporta thumbnails, para falar a verdade. Não sei por que tem que colocar o Edge suporte, mas beleza. e aqui território de plugins, de maneira bem clara, bem visual. E aqui a massa cinzenta, você sempre vai se questionar aonde que faz mais sentido. Então, customizer, metalboxes, widgets, são a grande dúvida ali que você tem que analisar caso a caso. E aqui tem exceções. Na verdade, será que a gente tem alguma exceção à regra do território de plugins? Então, como eu falei, no repositório oficial do WordPress é um consenso de que você não pode adentrar o território de plugins. Porém, nos marketplaces, não. Alguns desenvolvedores do WordPress e alguns artigos que vocês vão achar por aí, eles defendem que, nesses dois casos, por exemplo, se você está desenvolvendo um tema de propósito específico, por exemplo, eu estou desenvolvendo um tema que é para uma plataforma de EAD. Então, tudo bem, eu posso tacar custom push type, funcionalidades de plugin, porque aquele tema tem um propósito muito específico. Ele precisa dessas funcionalidades, senão o tema não tem sentido nenhum. E aí, temas desenvolvidos sobre medida. Você fez um tema para um cliente fechado, que não vai ser distribuído, você poderia desenvolver, você poderia incluir coisas do território de plugins. E aí, eu coloco esse questionamento. Mesmo que o tema seja feito sob medida ou tenha um objetivo específico, você não poderia desenvolver um plugin da mesma forma, além do tema? E aqui, um exemplo. Como você define um plugin? É tão fácil. A mesma coisa que você colocaria no functions, PHP, você coloca em um arquivo do seu plugin, a única diferença é que você tem que definir o cabeçalho do plugin, com plugin name, descrição, autor, versão e tudo mais. Mas o código é o mesmo. Se você copiar do seu functions e tacar no plugin, teoricamente, tudo deveria estar funcionando. Vou acelerar um pouquinho aqui. E aqui, o Pital falou um pouco de gerenciamento de dependências com o Composer. Aqui, eu queria dar uma outra dica, que é o TGM. TGM Plugin Activation, que é uma biblioteca PHP. Posso correr um pouquinho só para dois minutos. O TGM é uma biblioteca PHP que permite a definição de plugins requisitados e recomendados. Então, você pode colocar o TGM no seu plugin e dizer esse plugin depende desse, esse tema depende desse plugin. Você coloca o TGM no seu plugin, no seu tema. Esse tema depende desse plugin ou esse plugin é recomendado, mas não obrigatório. É super fácil de instalar o TGM, vocês conseguem ver no site dele. Você baixa o pacote, insere a classe no diretório do seu tema, inclui a classe no seu functions e define quais são os plugins requeridos. Você coloca numa action e define quais os plugins do repositório. Ele já identifica o plugin no repositório oficial e já aparece desse jeito. Acho que quase todo mundo já instalou algum plugin ou algum tema que tinha essa carinha de sugestão de plugins a serem ativados. Então você pode fazer isso. Tem algumas alternativas que é o Composer, tem esse My Plugin Manager que eu nunca utilizei, que você pode utilizar para gerenciar dependências e dizer quais plugins são recomendados para o seu tema. E aqui umas considerações finais. Por que evitar entrar no território de plugins? São quatro motivos principais que eu separei, que é a separação de responsabilidades. Você não tem tudo concentrado, você tem mais modularidade. E gerenciamento de dependências, você consegue fazer isso. Se o código fica todo no seu tema, você não vai saber o que depende do que. E a manutenção fica muito mais fácil. Seja você ou seja um outro desenvolvedor que vai pegar isso no futuro. Eles vão agradecer que você fez de forma separada. Imagina ele chegar num projeto, vê lá, vários custom post times, criados no tema, de forma confusa, e ele ter que ficar dando manutenção nisso ou criando plugins que poderiam ter sido criados antes. Aqui algumas referências. Tem um artigo bem legal do Felipe Hélia, de Curitiba, que fala exatamente isso que eu abordei na palestra. E tem o link do makewordpress.org com tudo que entra no território de plugins e por quê. E aqui minhas redes sociais, podem me seguir. Basicamente, Alisson Souza em quase tudo. É só pesquisar também. É isso. Obrigado, pessoal. tem espaço para perguntas. Perguntas? Ilustre Léo Baiano. Léo Baiano tinha que estar palestrando, vai perguntar. Então, Alisson, eu vou aproveitar esse tempo, como eu não mandei palestra, vou aproveitar esse tempinho da minha pergunta para fazer uma palestra aqui rapidinho. Brincadeira. Então, você falou sobre os formulários de contato que eles deveriam estar no território de plugins. Eu até entendo por conta de fazer parte do modelo de negócio do projeto, um formulário de contato, um formulário de cadastro de fornecedores e tal. Mas aí, eu me preocupo com a parte visual, que já faz parte do tema, já não deveria entrar na parte do território de plugins. Aí você pode me dizer, mas você pode definir uma estrutura HTML no próprio plugin para dar a saída e a estilização, o CSS, vai para o território do tema. E aí, quando mudar de tema, é só estilizar por lá. Mas, assim, quem trabalha com front-end sabe que, muitas vezes, a depender do layout, o HTML também muda. Então, assim, como que ficaria nesse caso? O cara precisou mudar o HTML, ele vai sempre lá no plugin, muda, faz uma solução mista, que, de repente, o formulário tenha, trate o visual no tema mesmo e a parte de back-end fique no plugin. O que é que você pensa disso daí? Como resolveria essa questão? Eu vou recorrer a parafrasear o Gilberto, vamos dizer, a gente tem que seguir o que os grandes estão fazendo. Então, como o e-commerce faz, por exemplo, você tem os templates criados dentro do e-commerce e você pode sobrescrever no seu tema. Lógico, a gente está falando de formulário de contato, você não tem um template. Você tem que fazer um plugin bem feito, você vai ter que colocar actions, vai ter que colocar filters e aí possibilitar a manipulação do HTML. Seria uma forma de você ter um controle maior e acho que o resto é isso, você ter uma definição básica, de estilo básico, talvez até com a possibilidade como o e-commerce de não incluir o estilo do plugin, se você for estilizar pelo tema e é isso, você escolher, você utilizar o estilo básico do que o plugin oferece ou já saber que você utiliza aquele plugin e estilizar no tema mesmo. Acho que não tem muito o que fazer de diferente disso. Respondeu? Meu Twitter não é esse? Nossa, meu Twitter não é esse, não sou eu no Twitter. É alisson sublinhado a S. Eu esqueci que no Twitter eu não consegui. Agora a pergunta do... Desculpa aí, pessoal. Vocês vão seguir um cara nada a ver. Alisson, por favor, falaste na questão que ocorre muito comigo que sou oriundo do design gráfico, trabalho com WordPress desde 2012, encontrei nos temas que tem o Visual Builder embutido, uma solução para dar uma saída melhor, de melhor qualidade do que eu via naquele padrão. cabeçalho, corpo, sidebar, rodapé. Então, esses dias passei por um perrengue que era o seguinte, usando um Builder gratuito, fui atualizar um tema, estragou tudo, 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 se perdeu, deu uma M geral, e aí o que acontece? Os shortcodes foram parar todos dentro do conteúdo. Existe alguma forma de limpar isso quando acontece esse problema? Eu não sei se... Eu sei que desinstalando o plugin o conteúdo ficou lá, todo estragado. E aí o seguinte, só para te dizer, esse site eu construí para um primo meu, que é músico, estava participando do The Voice. Olha o que aconteceu, construí usando um tema grátis e tal, correndo, passei para o LayersWP, que é um negócio simples, mas muito bem construído, muito usual, muito prático e tal, e um dia eu resolvi o site de volta e tal. Mas, eu tenho outros clientes que eu vendi que são músicos, é como se eu tivesse criado lá dentro do meu estúdio um tema para músicos. Por também ser músico, identifiquei algumas necessidades e tal, criei algumas coisas e embuti lá, event calendar, não sei o que, calendar, e esse tema especificamente que eu usei gratuito, tem um builder chamado KC em cima do OceanWP, que também é gratuito, justamente para fugir daquelas coisas. Tenho temas que eu adquiro, pago lá, pago 60 dólares no Team Forest e tal, que tem um builder consistente, robusto, que tem uma estrutura boa, mas que eu sei que um dia, se eu, sei lá, por cargas d'água, daqui a pouco o cliente trocar, ele vai dizer para mim, basta, amor, que o teu site foi para o saco, porque eu troquei lá e sumiu tudo. Sei que vai acontecer. Eu não sou um desenvolvedor, o máximo que eu mexa é num CSS. Então, neste caso, aconteceu e a codificação ficou toda dentro do posto, toda dentro da página e foi para o saco. Para consertar isso, eu não sei se tem muito. Tem um plugin que é shortcode, remova, alguma coisa assim no repositório oficial, mas ele só vai remover os shortcodes do seu conteúdo. Então, toda aquela estrutura que o construtor visual tinha, de separar sessões, você vai ter o seu conteúdo em texto, planos seguidos. Então, por isso que construtor visual embutido no tema é uma péssima ideia. A ideia é sempre você usar construtores visuais que sejam plugins e o tema independente dele, que aí você pode atualizar o tema e não perder. E o que a gente sempre fala, eu e a Anissa, é de não usar o construtor visual para construir o site inteiro, que aí perde o propósito de tema. O construtor visual é para você construir algumas landing pages, home pages, páginas específicas. Mas para consertar mesmo eu não saberia dizer, é uma luta. Não, pode usar Elementor, é um excelente construtor visual. É, você teria que entrar no campo das expressões regulares, mas aí tem aquela frase, se você tem um problema e precisa resolver com expressões regulares, você tem dois problemas. Geralmente é isso. Mas sim, se você tiver conhecimento de expressões regulares, mas mesmo assim você vai ter que ter uma luta para saber qual shortcode, ela é relacionada a que tipo de sessão, para o que você vai substituir, então é um trabalho bem grande. Tinha mais uma pergunta aqui, Anissa? Só para acrescentar sobre os page builders, page builder que usa shortcode é gambiarra, não tem outro nome, é mal construído e acaba com o propósito do WordPress, a grande revolução que ele fez na web que é separar template de conteúdo. Shortcode embute o conteúdo dentro do, o template dentro do conteúdo e vice-versa, e assim que dá algum problema no tema, você perde conteúdo. Então isso já não é mais o WordPress. O Elementor que o Alisson falou é gratuito, não usa shortcode, se o plugin falha, desinstala qualquer coisa assim, o seu conteúdo volta para o WordPress, ele vai perder a formatação, mas ele vai continuar existindo e vai continuar a salvo dentro do banco de dados. Então essa nova leva de page builders que estão sendo criados é que realmente podem ser levados a sério, que usam shortcode gambiarra. Mas acho que mais alguma pergunta, acho que talvez mais uma, tenha tempo. A questão ali também de utilizar os plugins vai aumentar um pouco o número de plugins dentro do site. Em relação a desempenho, velocidade, pode afetar alguma coisa? Eu não tenho um benchmark sobre isso, mas se você precisa da funcionalidade, você vai colocar ela no seu functions.php, que é um plugin embutido dentro do seu tema, ou você vai criar um plugin. Então eu acho que não tem, aí seria bastante técnico não ter esse conhecimento para saber se tem diferença em carregar um plugin ou executar o que está no functions. Mas eu acho que todos os outros benefícios pesariam sobre os milissegundos de diferença que a gente teria aí. Então se você precisa da funcionalidade, você pode ter 100 plugins, a quantidade não importa. Se a funcionalidade é realmente necessária, não tem número limite, é mito isso. Você fala lá, seu site tem que ter no máximo 10 plugins, 20 plugins. Não. Teve um cara que atualizou, pegou uma instalação WordPress, atualizou o WordPress com, não sei se era 100 ou 1.000, 100 plugins ativos, atualizou tudo funcionando lindamente. Se o plugin é bem feito, confiável, você não vai ter problemas. E se você mesmo que desenvolveu, aí é só a sua confiança. Ambiente de teste, sempre bom, desenvolver local. Bom, acho que é isso, pessoal. Vamos partir para o Donine aqui para sorteio de brindes. Obrigado. 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 Obrigado.